E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Guitardo novamente, de volta com esse quadro, temporada 2018, trocando ideias com a Aline. E hoje vamos trocar outras ideias, não sei se quiser falar alguma coisa para o meu público. Ah, assuntos profissionais, com certeza a gente vai falar sobre isso hoje. É algo muito interessante, principalmente nessa crise que ninguém está trabalhando, os que estão trabalhando tem que segurar o seu emprego. Ah, verdade. E vamos começar por você, né Ricardo? Sim. Então você que tem mais tempo de trajetória aí, tem mais tempo de estrada, né? Você deve ter bastante coisa para contar para a gente. Eu já vou pedir para o Alexandre o joinha, porque eu sei que meu público ali no YouTube é 90% masculino e vocês ficam felizes quando eu trago mulher. Então já vale o joinha por isso. E eu dou a hora de todo mundo. Sim, você falou da minha trajetória profissional. Eu comecei em 2000, 18 anos atrás. E naquela época, como era um pet shop, e era aqui perto, nessa região que a gente está aqui, né? Não me interessa qual que é, mas era nesse bairro aqui. E do Tadinho, você não interessa qual que é. É, e nossa privacidade antes. E eu... Ah, sim, e era da minha família. Era um pet shop, porque a gente morava numa casa, né? Antes de morar em apartamento. Aí um dia caiu uma árvore em cima dessa casa e minha sorte é que meu avô tinha dois apartamentos que ele alugava e num deles estava vazio. A gente se mudou. Uma... Algo assim que tem que falar nesse momento. Uma correção aí. Ele falou que tinha dois apartamentos. Ou seja, como se fala aqui em Curitiba, ele é pequeno em prédio. Nossa, obrigado. Foi vendido lá o terreno da casa. E aí eles compraram lá um... Alugaram, né? O estabelecimento comercial pra gente ter um negócio, e era um pet shop. E aí eu fiquei nove meses lá, mas lá eu não era registrado, porque... Porque meu avô, acho que não queria pagar um posto do governo, alguma coisa assim, e eu não fui registrado. Mas foi meu primeiro emprego quando eu tinha 17 anos. Não conta pra sua aposentadoria. Não, já... E eu não sei se a gente vai se aposentar também, né, do jeito que tá, assim, né, o nosso caminho aí pela frente. Eu acho que... Igual, você não teve esse período registrado lá atrás. Mas será que realmente vai dar tempo de a gente se aposentar pra contar esse período que você não esteve registrado? Eu acho que não vai dar. Acho que não vai dar tempo. Nossa geração é uma geração aí bem... Não vou dizer a polêmica, mas pegou isso aí que você falou. É, infelizmente. E a gente vai se aposentar com 95 anos, não se rastejou no chão lá com a bengala. Não, nem se aposenta, já vai estar morto de doença. Ah, é verdade. Esqueci desse ano. E a tua primeira experiência profissional, como é que foi? Ah, a minha foi aqui perto também. Coincidentemente foi aqui perto, não foi em 2000, foi em 2012. Eu fiquei um curto período lá. Eu fiquei seis meses. Nesse lugar que eu trabalhei, é mercado. Então, não tem muito o que falar, né? Eu trabalhava na parte do não alimentar. Então, nessa parte, exigia muito de mim. Era, assim, algo que eu tinha que buscar as coisas no depósito, mas eram muito pesadas. Eu tinha que... Às vezes, chegava um cliente lá e a gente tinha que atender aquele cliente. Então, a gente andava com um radinho, assim, no bolso, e daí a parte do balcão de informações lá gritava, né? Atendimento ao cliente aqui no balcão de atendimento. Tá, aí eu lá, linda e maravilhosa, lá atender o cliente. Aí o cliente, ele queria ver uma esteira. Eu trabalhando das 14 horas até as 22 horas da noite, eu ficava sozinha. E até eu pegar aquela esteira no depósito, eu dependia de uma força masculina ou da força feminina ou de alguém que fosse me ajudar, de fato, pra eu buscar esse conteúdo lá dentro. Porque era muito pesado. Então, eu sozinha não conseguia. E ia me achar que era muito bacana, assim, porque quando tinha que abastecer, tinha os carvões lá que tinha que abastecer. E quando ela sabia que tava acabando, ela pedia pra que eu fosse buscar no final da tarde. Eu ia lá, tava cheia de caixa de bicicleta, assim, espalhada, bem aonde tinha que colocar a escada. Então, eu não colocava a escada lá, porque até eu tirar todas aquelas bicicletas e colocar a escada ali embaixo pra pegar os carvões que estavam na parte de cima, era muito trabalhoso isso. E gastaria muito do meu tempo e daqui a pouco já tinha alguém me chamando no radinho pra ir lá atender um cliente. Então, o que que eu fazia? Eu subia de forma irregular as prateleiras lá pra pegar o carvão. Eu pegava, ai, sinceramente, eu jogava os carvões pra baixo. Nunca rasguei nenhum pacote, eu lembro disso. Mas eu jogava, porque eu não tinha como pegar aí, um por um, me descendo devagarzinho e tal embaixo. Então, foi um período, assim, muito difícil. Porque em 2012 também eu comecei a fazer faculdade. E daí foi a época que eu tava com 17 anos e eu fui emancipada. E por isso que eu trabalhava 8 horas por dia. Por causa dessa emancipação feita em cartório que minha mãe fez a liberação lá. Então, eu era nova, eu estudava de manhã, eu trabalhava tarde, eu chegava em casa meia-noite. E nesse período eu tive uma experiência muito ruim também. Que toda vez que eu lembro desse meu primeiro emprego, eu lembro dessa experiência ruim. A vez que eu fui assaltada. Por quê? Por causa do horário que eu chegava em casa. Então, eu não conseguia chegar antes da meia-noite em casa. Então, eu descia do ônibus, eu fazia o trajeto até a minha casa. E numa dessas veio um motoqueiro. Um motoqueiro. Ele veio na contramão, porque eu tava do outro lado da rua. Ele veio na contramão. E ali ele pegou minha bolsa. Ele puxou minha bolsa aqui do lado. E ele não conseguiu tirar a primeiro momento, né? E nisso eu girei no chão. E ele foi puxando e foi me arrastando até conseguir tirar a bolsa. No final, não levou nada. Porque eu tinha acabado de pagar a mensalidade da minha faculdade. Então, eu tava sem nada de dinheiro. Porque se tinha os 3 reais de moeda lá, era muito. O celular tava dentro do bolso da minha blusa. Ele saiu realmente sem nada. Só com meus documentos, matéria de faculdade, que era o caderno. Meu uniforme, meu crachá, carteirinha de faculdade. Todas aquelas questões burocráticas tava dentro da bolsa. Aí ele levou tudo. E sem contar que eu fiquei com a minha parte do corpo toda machucada. Ficou tudo no vivo. Por causa que não tinha como. Eu fui arrastada no asfalto. Então, toda vez que eu lembro desse meu primeiro emprego, eu também lembro desse assalto que eu tive, sabe? Não que eu quisesse associar. Mas é uma lembrança que vem automaticamente na cabeça. E daí eu fiquei 6 meses, saí de lá por causa da minha chefe. Ela era muito difícil de lidar. Ela chegou num período que ela queria regular quantas vezes eu ia ao banheiro durante o expediente. Sem noção. Exatamente. E daí eu preferi falar, não, eu não tô morrendo de fome pra ficar aqui. Eu não vou. Eu não preciso me submeter a isso. E foi aí que eu fiquei esse curto período de 6 meses e saí. E daí acabou por ali o meu período de sofrimento de mercado. Uma curiosidade só que você falou e eu fiquei curioso, né? Então, lógico que você falou, você descreveu a tua função e tal, mas ainda bateu uma curiosidade pra saber. Você, então, nessa época, era repositora na minha casa? Sim, sim. Eu era repositora e fazia atendimento. Um negócio de caixa, né? É, e fazia atendimento. Ah, claro, caixa, caixa. Eu peguei o período de Páscoa. Pô. Aí a minha chefe era bem gente boa, né? Ela falava, vamos pro caixa. Eu vou te levar no caixa rápido, que é mais fácil. Só que a parte mais difícil ali do caixa ali é justamente a forma do pagamento do cliente. Eu não tinha noção, eu não trabalhava no caixa. Então, eu ia na hora que tava aquele movimento cheio de gente e dela queria que eu ficasse no rápido, porque no rápido passava um monte de gente e muita coisa. Então, quando eu ficava no convencional, que era muito difícil, eu fiquei, acho que, o dia que o mercado ficou aberto até as 11 horas da noite, eu consegui ficar no convencional, que era na Sexta-feira Santa. E daí eu fiquei no caixa dos chocolates. Então, só passava chocolate ali e daí as pessoas, elas estavam fazendo muitas compras. Naquela época o povo tinha dinheiro, né? Então, eu fazia muitas compras e daí passava por ali e daí pra mim era mais fácil. Claro, ficar no rápido não era ruim, mas o difícil era depois na hora do pagamento, por causa que você não tem muita técnica com aquilo, você também não recebeu nenhum treinamento. Então, nesse período também tive desvio de função, que não foi bacana, mas foi mais pra ajudar no curto de movimento que tava passando o meu emprego. Você aguentou bem, né? Você me falou, acho que antes você chegou a aguentar seis meses ali. São, foram seis meses, eu fiquei, se não me engano, até agosto, de fevereiro até agosto. Então, eu peguei algumas coisas ali que, um período que foi um pouco difícil pra mim, mas que me ajudou muito no meu crescimento profissional e pessoal também. Isso foi, nossa, muito importante pra dizer o que eu sou hoje e ia dar valor nos empregos que eu entrei depois, né? E você, me fale mais sobre suas questões. Então, eu tive duas empresas que fui, pô, uma vez foi no shopping e a última foi na Oi, mas se eu falar antes da Oi, eu acabo pulando e queimando etapa ali.